Olá a todos os seguidores e seguidoras deste canal estou aqui olha com esse anfíbio consegui capturá-lo ele muito bacana ele olha só é uma espécie de anfíbio que tem aqui na nossa região ele é bastante molhado geladinho a pele dele gosta de estar em locais que tenha alga locais úmidos pois ele respira também através de sua pele não tem nenhum perigo olha se ele querendo ir embora ele consegue fugir fácil fácil das nossas mãos pelo fato de ser bastante liso então como eu falei ele gosta de estar em locais que tenha alga locais molhados e aqui o pessoal conhece esse animal pelo nome de caçote é uma espécie de gia né também chamamos de rã e aí eu estava aqui procurando uma uma gia touro que estava estava fazendo barulho que chamamos de gia verdadeira e aí eu ainda vou ainda à procura dela e acabei me deparando com esse daqui esse anfíbio e conhecemos por caçote quem mora aqui na nossa região região nordeste conhece muito bem esse tipo de anfíbio ele gosta de estar em locais que tenha água como eu falei que tenha bastante água como açude lagos rios locais que tenha alga doces então é um animalzinho bem interessante bastante diferenciado não tem nenhum tipo de risco para nós e aqui na nossa região ele é bastante conhecido certo olha só pessoal eu mostrei aqui por baixo se eu consigo virar ele olha por baixo ele tem essa cor branca e tem essas pernas de trás com esses dedos de nadadeira umas pernas e umas e uns dedos adaptados para exatamente para nadar em águas e essas pernas dele da frente e as mãos são mais robústicas mais forte são mais fortes mais forte pois ele usa para agarrar suas presas e com essas mãos mais fortes segurá-las presas e predar né então é isso aí galera eu vou soltei ele aqui neste local que ele estava aqui E aqui ele vai embora Ele vai sair por aí Pois ele consegue viver Embaixo de De água Embaixo de folhas também Em locais que tem água e tem bastante folha Ele fica escondido E aí É até um pouco dificultoso de capturar ele Porque ele é bem lisinho Ele consegue escapar facinho Facinho das nossas mãos Mas Com jeito a gente captura E tá aí Olha só Mostrar aqui a vocês mais de perto Para me soltar ele aqui Para ele seguir aí Olha aí o olho dele Como é bacana Olha só a frente dele aí Não morda Olha só Pode botar a mão O dedo na boca Ele não tem dente Para morder Então é um animalzinho Muito Especial Muito bacana Vou soltar ele aqui Para vocês verem Ele indo embora Ele salta Olha só Saltou E aí já foi embora E aí Olha só